Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, te atualizar sobre as principais notícias da economia aqui no Brasil e também no mundo. E hoje a gente começa pelos mercados globais, porque é uma semana importante em termos de expectativas de inflação e juros. Vão ser divulgados dois dados de inflação nos Estados Unidos, o CPI, que é a inflação ao consumidor, o equivalente aqui é o nosso IPCA, e o PPI, que é a inflação ao produtor, que vai sair na quarta-feira, então o CPI na terça, o PPI na quarta. E os dois índices, segundo as projeções do mercado, devem apresentar uma leve queda. Então o mercado está com uma projeção de menos 0,1%, tanto no dado de inflação ao consumidor quanto no dado de inflação ao produtor em agosto, e isso traz mais uma vez no mercado a expectativa de que a inflação nos Estados Unidos pode ter atingido um pico. Por que isso é tão importante do ponto de vista das bolsas, do mercado financeiro? Porque isso traz também a expectativa de que o Banco Central Americano vai poder começar a pensar em ser mais suave em relação aos juros. Vai poder começar com todas essas vírgulas, por quê? Porque a expectativa para a decisão de juros do Banco Central Americano na semana que vem é de uma alta agressiva de 0,75 ponto percentual nos juros, seria a terceira alta dessa magnitude, lembrando que a primeira alta que foi lá em junho, foi a primeira alta nessa magnitude desde 1994. Então é uma alta forte para os parâmetros americanos, mas como a inflação lá está em 8,5% na comparação anual, segundo os últimos dados, e a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, o FED precisa ser agressivo com os juros para aumentar o preço, o custo do dinheiro, falando de um jeito mais simples, e com isso reduzir a demanda e combater a inflação. Mas o que os especialistas estão dizendo sobre esse dado específico dessa semana? A expectativa está em 90% de uma alta de 0,75 ponto percentual para os juros na semana que vem, mas os dados de inflação nessa semana vão calibrar essas expectativas. Por quê? Porque como tem essa previsão, essa projeção de queda nos dados, ou pelo menos de sinais de que a inflação tem atingido um pico, isso pode também reviver as apostas de uma alta menor de 0,5% nos juros na semana que vem. E isso acontece nesse momento porque o próprio Banco Central Americano, o FED, falou que vai ser data dependente, ou seja, vai se mover e tomar as decisões de juros a partir dos dados. Então, tudo que o Jerome Powell, o presidente do Banco Central Americano, vem falando, outros membros do FED vêm falando no sentido de que vão fazer o que for preciso para combater a inflação, o que na leitura do mercado simboliza um aumento próximo de 0,75 ponto, tudo isso cai por terra se os dados de inflação vierem fracos, menores que o esperado, e isso trouxe uma expectativa de inflação menos persistente para o futuro. Então, não está descartado por completo uma expectativa de alta de 0,5% na reunião do FED da semana que vem. Tudo vai depender muito desses dados de inflação e como o FED agora é data dependente, essas inflações também estão mudando com muita frequência. Mas fato é, trazendo aqui para a nossa segunda-feira, que os mercados estavam subindo pela manhã, refletindo esse otimismo em relação a esses dados de inflação, as bolsas também fecharam em alta na sexta-feira, então estão estendendo esses ganhos. Na Europa também as bolsas estão sendo puxadas por ações de bancos que estão na sua terceira alta, no seu terceiro pregão seguido de alta, por causa também das expectativas de aumento dos juros do Banco Central Europeu lá na Europa. Além dessa questão da inflação nos Estados Unidos, tem um outro fator também que está impulsionando os índices, vem impulsionando nos últimos dias, que é a perspectiva de que a desaceleração global traga também uma suavização dos dados de inflação. Então, desaceleração da China, desaceleração da União Europeia, da Europa como um todo, dos Estados Unidos, tudo isso traz uma expectativa de queda na demanda e também traz uma expectativa de que daqui para frente a inflação vai começar a se acomodar por um motivo ruim, porque as economias em muitos lugares vão entrar em recessão, em outros vão pelo menos desacelerar essa previsão geral aí para o ano que vem, os três maiores motores da economia global desacelerando, China, Estados Unidos e Europa. Então, é difícil os outros países e o mundo como um todo não se contaminar. Então, isso por um lado é ruim para as economias, mas para as bolsas está ajudando ali na expectativa de inflação, está ajudando na expectativa de juros. A gente vem falando aqui que para o mercado essa questão dos juros é uma questão muito cara, que importa muito. Então, essa situação, por enquanto, dos mercados, dado importantíssimo nessa semana, então, inflação nos Estados Unidos. Só para fechar com a Ásia, dia de negociações reduzidas, bolsa de Xangai e Hong Kong estão fechadas com feriado, mas Nikkei fechou em alta de 1,16, seguindo o fechamento positivo de Wall Street. Também tem uma expectativa ali de estímulos na economia chinesa, um pacote de infraestrutura, então isso também está ajudando os mercados na Ásia. Minha gente, esse cenário que a Priscila descreveu aqui é volatilidade contratada, né? Segunda-feira, semana começando, essa quantidade de dados importantes das economias lá fora. E lembrando que o Reino Unido, que é um dos principais focos de preocupação da economia internacional para daqui para frente, não é só esse ano, 2022, 2023, quiçá 2024, está completamente paralisado por causa da morte da rainha Elizabeth II e todos os protocolos que têm que ser seguidos lá para o novo rei, o rei Charles III e o funeral da rainha. Até decisão do Banco Central do Reino Unido foi adiada para a semana que vem, talvez um fator aí sem precedentes, pelo menos na economia moderna. Aqui no Brasil, o mercado tem seguido essa mesma volatilidade, também dependendo de para onde anda, por exemplo, o preço dos commodities. Semana passada, a alta do minério de ferro com os estímulos na China fez a Vale subir bastante aqui. Por outro lado, a queda do preço do petróleo diminuiu ganhos de petrolíferas, como Petrobrás, PetroRio e por aí vai. Então, a volatilidade está contratada. O Brasil tem o upside de ter um mercado de capitais com muito foco em empresas de commodities e, ao mesmo tempo, ser um país emergente. Temos também o upside de ter a maior taxa de juros real do mundo, mesmo com tanta incerteza fiscal pela frente. Sejam seis meses, doze meses ou menos do que isso que o investidor passar por aqui, a chance, a oportunidade dele ganhar algum, de ter alguma rentabilidade, continua alta. E, falando sobre fiscal, hoje a gente quer compartilhar aqui com vocês uma das facetas dessa incerteza sobre as contas públicas para 2023. E para a gente entender que a armadilha do desequilíbrio das contas não começou agora com essa PEC dos benefícios, que aumentou, turbinou o Auxílio Brasil e está promovendo essa rodada de campanha eleitoral, de promessas eleitorais, pagando auxílio até de mil reais. Tem candidato aí que quer pagar auxílio até de mil reais. É aquele momento do quem dá mais que nós falamos na semana passada. Mas essa não é a única disputa que está acontecendo. A disputa que faz menos barulho, apesar da gente tratar bastante dela aqui no Money, é a do orçamento público. Porque a regra que limita os gastos, e aí eu estou falando daqueles que são necessários, dos obrigatórios, mas também dos populistas, ela está sendo completamente desconsiderada nessas promessas dos principais candidatos, e vamos combinar, pela força política do Centrão, que segue crescendo, né? And counting. Agora, quem ganhar a eleição a presidente da República vai ter que lidar com o efeito bumerangue de uma das mudanças que o atual governo promoveu, junto com o Congresso Nacional, exatamente para aumentar o espaço de gasto público agora, em 2022. Vocês se lembram da PEC dos Precatórios? Pois é, a PEC dos Precatórios, que foi aprovada no final do ano passado, ela fez um parcelamento compulsório dos precatórios. Então, se você estiver aí nos ouvindo e for um desses que não recebeu o seu precatório ou ficou a ver navios, você entendeu um dos efeitos da medida. Outra mudança promovida pela PEC dos Precatórios foi a no parâmetro de cálculo para o aumento da despesa do ano seguinte, por causa do teto de gastos. Até a PEC dos Precatórios, o governo e o Congresso tinham que usar o IPCA de junho para determinar o tamanho do aumento da despesa do ano seguinte. A PEC dos Precatórios falou assim, não, olha, vamos usar o IPCA de dezembro. E isso foi importante pelo seguinte, em junho do ano passado, 2021, o IPCA estava rodando a 8%, mas todo mundo sabia que ia passar para dois dígitos. Imaginou que bacana poder fazer um orçamento em que a despesa vai poder crescer dois dígitos? Então, muda-se o parâmetro. Pois bem, o que está acontecendo agora, em junho deste ano, que na regra anterior seria o índice válido para a correção das despesas do ano que vem, em junho deste ano estava em quase 12% e vai fechar em 6%. Portanto, essa ajuda, essa inflada que a PEC dos Precatórios promoveu nas contas públicas de 2022 vai fazer exatamente o contrário, como se a agulha viesse, puf, estourasse essa bolha criada pela PEC dos Precatórios. Então, além de ter que lidar com as promessas, com o orçamento secreto, como é que esse dinheiro vai ser distribuído, essa farra toda em cima do orçamento público, olha, veja bem, vamos ter que mudar o teto de gasto, tá bom, mas enquanto uma regra nova não for aprovada, o que está valendo, a proposta orçamentária, vai ter que ser determinada dentro de uma previsão de inflação muito menor. Portanto, está colocado aí mais um desafio para as contas públicas, essa é mais uma faceta desse rol de incertezas que geram preocupações com o que vai ser do orçamento público no ano que vem. Nós recebemos no Money dessa segunda-feira o Sérgio Vale, nosso especialista CNN em economia, e ele fala um pouco dos efeitos desse bumerangue, que foi e levou as despesas lá para cima, e agora volta. Vamos ouvir. O truque valeu para um ano, né? A gente viu isso acontecer ano passado, o governo conseguir aumentar o gasto esse ano, como você bem falou, e esse ano o truque vai ser reverso, a gente vai ter uma preocupação com o teto do gasto, bastante grande ano que vem, num momento em que você tem pressão de gastos que estão surgindo agora por conta do Auxílio Brasil, por conta de funcionalismo, que provavelmente deve ter alta no ano que vem também, e mais, a gente teve aí dois anos positivos, já arrecadação por conta de crescimento da economia na saída da pandemia, e por conta de commodities que foram muito importantes para crescimento da arrecadação nesses dois anos, a gente não vai ter isso ano que vem. O crescimento vai ser baixo, o preço de commodities está embaixo, e vai ficar assim provavelmente ano que vem, por conta da recessão mundial, e por outro lado você vai ter essa pressão de gastos num teto que vai ser mais baixo do que seria na regra anterior. Então está armado o caos fiscal para o ano que vem, a dificuldade fiscal muito grande para o ano que vem, e não à toa, Thaís e Pri, a gente vê todos os candidatos falando em mecanismos diferentes para o teto de gastos atual. Ele já está, de certa forma, destruído, ele foi desmontado pelo atual governo nos últimos anos, e ano que vem não tem jeito, a gente vai ter que partir para uma alternativa que seja criva e flexível. A gente sempre espera, Thaís e Pri, nos últimos 20 anos de política fiscal no Brasil, que a gente consiga ter uma regra criva e fiscalmente duradoura no Brasil. Eu tenho dificuldade de acreditar que a gente vai conseguir finalmente chegar a esse tipo de regra no que vem. E só uma observação sobre essa discussão toda de orçamento, além dessas questões que a Thaís muito bem apontou, que o Sérgio Vale complementou, tem também toda uma outra discussão sobre como tudo está sendo blindado no orçamento, ou as manobras estão sendo feitas, mas algo que não é mexido é o orçamento secreto, as emendas de relator que estão previstas em 19 bilhões para o ano que vem, inclusive com o Tribunal de Contas da União apontando inconsistências no orçamento secreto, mas como o orçamento secreto serve aos anseios políticos, é algo que é intocável dentro do orçamento em meio de todas essas discussões importantes sobre benefícios que são necessários para a população, em meio à falta de recursos, em meio a uma desaceleração global, mas o orçamento secreto ninguém mexe. Bom, vamos fechar aqui o CNN Money, só trazendo também os destaques de economia para essa semana, falei sobre o mundo, sobre os dados lá fora, com destaque com a inflação dos Estados Unidos, só para complementar, tem também dados de desemprego no Reino Unido, inflação na Europa, na zona do euro, tem também dados de indústria na zona do euro, então são uma bateria de dados nessa semana que devem trazer mais ajustes talvez nas expectativas de juros tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem também a divulgação de dados do setor de serviços na terça-feira, na quarta tem os dados do varejo, tem também dados de confiança do consumidor e também o IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central, que vai sair na quinta-feira. Então notícia de economia não vai faltar, temos cardápio cheio aqui no CNN Money, eu e a Thaís Herédia não vamos deixar você ficar sem saber nada, ou seja, eu estou enrolando aqui no filme para dizer que você vai ficar sabendo de tudo aqui no nosso CNN Money. Desejamos a todos vocês uma ótima semana, boa segunda-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Marimoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weimber e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts. Acesse cnnbrasil.com.br barra de